Sente-se de forma confortável, feche seus olhos, deixe sua mente e seu corpo relaxarem, estarem em equilíbrio. Inspire profundamente e traga foco, plenitude e contemplação dentro de si, fortalecendo as suas energias e equilibrando de forma construtiva, amolhosa e plena para você. Inspire tudo aquilo que você não deseja mais. Mais uma vez, inspire foco, plenitude e contemplação. Traga essas energias que já existem em você e harmonize o seu corpo. Inspire tudo aquilo que você não deseja mais. Inspire profundamente. Traga foco, plenitude e contemplação. Traga para você aquilo que já existe dentro de você. Harmonize. Traga as energias de forma construtiva, benéfica, harmoniosa. E expire tudo aquilo que você não deseja. Você se encontra em um jardim harmonioso, belo, muito bem cuidado. A noite se faz presente. A lua cheia, plena. Na sua frente, há um grande espelho d'água que reflete a luz da lua de forma intensa, de forma pura, de forma graciosa. A sua beleza é tão grande que o próprio espelho d'água parece ser a própria lua. Você se sente atraída a esse espelho d'água e chega perto dela. Neste momento, uma grande dragonesa, branca e prateada, preciosa, elegante, harmoniosa e feminina, emerge das águas desse espelho d'água. E olha para você. E ela diz. Eu sou a deusa que enfia. Eu sou aquela que é a própria agricultura. Que é responsável pelos arados. Pelas colheitas. Pelos ciclos. Eu sou o início, o meio e o fim. Eu sou o próprio equilíbrio entre a ordem e o caos. Eu sou a luz da lua. Eu sou a própria lua. Converse com a deusa Gifion nesse momento. Com a grande dragonesa. Eu sou o próprio equilíbrio entre a ordem e o caos. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Amém. A deusa Kífio, com as suas garras, A deusa Kífio, com as suas garras, A deusa Kífio, com os seus olhos de dragão, de dragonesa. E ela volta a se misturar com a luz da lua, com as águas do espelho d'água e desaparece. Você sente que o espelho d'água é um lugar que você pode voltar sempre que assim desejar. Você respira profundamente e o foco, a plenitude e a contemplação Te puxa novamente para o seu corpo, para o aqui e agora. Mexa o topo da sua cabeça, o seu rosto delicadamente, o seu pescoço, os seus ombros, as suas costas devagar, os seus braços, Mexa os dedos, as suas mãos, os dedos das suas mãos, o seu tronco, a sua barriga. Mexa o seu quadril, mexa as suas pernas, mexa os seus joelhos, mexa os seus tornozinhos, mexa os pés e a ponta dos seus pés. Expire profundamente mais uma vez, expire de forma consciente, plena, harmoniosa, com plenitude e contemplação. Retorne para o aqui e agora, para o momento do aqui e agora, com todas as bênçãos da Deus aqui.